Música Fala galera do Android Game, aqui em falar com vocês é o Royce E galera, esse vídeo talvez seja rápido, talvez seja um pouco longo Porque é um vídeo pra gente conversar Como eu já falei várias vezes aqui, eu gosto de fazer esses tipos de vídeos Pra manter vocês informados do que tá rolando aqui no canal Acho que eu devo isso a vocês, até porque vocês estão inscritos no canal Vocês são o público do canal, então meio que devo satisfação do que acontece com o canal Das coisas que o canal adquire, do que deixa de adquirir Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra conversar com vocês O primeiro assunto que a gente tem que conversar é a respeito do Modern Strike Online Que eu vejo muita gente pedindo No Robson, pelo amor de Deus, traz vídeo de Modern Strike, pelo amor de Deus Porque parou, não sei o que, não sei o que Galera, eu parei por, deixa eu ver, eu acho que são três motivos O primeiro motivo é o baixíssimo feedback que tem tido os vídeos de Modern Strike aqui no canal Eu não sei se é o YouTube que tá meio que escondendo os vídeos e não tá entregando pros inscritos Porque é absurdo, quando eu solto um vídeo de Modern Strike aqui O vídeo em 15 minutos, é sério, eu não tô zoando não Eu até mandei uma print no grupo uma vez Em 15 minutos o vídeo tá com 200 views, no máximo Em 15 minutos E os outros vídeos que eu solto em 15 minutos tá com, sei lá, com mil visualizações Tá ligado? Então meio que não vale a pena eu me acabar pra fazer um vídeo bem editado É... demora pra eu gravar Porque vocês sabem como é o Modern Strike Qualquer coisa você sai da partida Eu tô lá jogando de boa, do nada você sai da partida Aí você tem que colocar pra gravar tudo de novo Porque aquele vídeo você já perdeu Então é... é muito trabalho pra pouco feedback Aí eu não sei se é o YouTube que desmotiva a gente não entregando os vídeos Ou se é vocês que não querem mais assistir E é engraçado, cara Porque tipo, depois que eu parei de gravar Modern Strike Eu consegui puxar um público que eu não tinha no canal Um público de... da galera que gosta de jogos novos, tá ligado? E não a galera que só tá aqui pra ver zoeira Eu gosto da zoeira Eu gosto de gravar vídeo nessa pegada Mas é o YouTube que não quer... que vocês vejam Ou então é vocês que não querem ver Grande parte de vocês não querem Então... não adianta eu me acabar pra fazer um vídeo Sendo que o feedback vai ser... um fracasso, tá ligado? Outro motivo é que o Modern Strike tá um lixo Esse jogo tá um lixo Eu não aguento mais Eu acho que esse é um dos principais motivos Pra eu gravar aqui... pra eu deixar de gravar Modern Strike Tá um lixo, sério Galera, eu tô jogando com meus amigos E do nada, quando eu vou dar respawn Meu FPS cai pra 2 Às vezes cai pra 1 Eu fico travado no respawn Enquanto tô dando respawn lá que eu tô travado Nego vem e me mata E eu... morte gratuita, tá ligado? Porque eu tô travado lá Eu não consigo me movimentar de jeito nenhum Nego me mata de granada Me mata na faca Porque eu tô lá parado Não tem como me movimentar Não tem como dar facada em ninguém Então eu acabo... é... me dando mal Imagina aí Sem gravar Meu FPS fica em 3 Agora imagina eu gravando Eu acho que meu celular vai explodir na minha mão E vai queimar minha cara, bicho Não é possível Porque tá impossível Gravar Modern Strike ultimamente, tá ligado? Assim que eu comprei meu celular Que foi em janeiro Eu conseguia rodar aqui o Modern Strike Aqui no Galaxy... Oh, no Galaxy, meu Deus No Moto G4 Plus Eu conseguia jogar o Modern Strike aqui Com 16 inscritos na sala Que o meu primeiro vídeo Quando eu comprei esse celular Foi com 16 inscritos na sala Rodando o jogo Com a resolução no ultra Com o gráfico no ultra E não dava um lag sequer E eu gravando em... Em 1080 não Em 720p O vídeo ficou uma delícia O gráfico delicioso E não dava um lag E agora tá uma bosta Esse Modern Strike, tá ligado? Então não convém mais Eu gravar Modern Strike O lag é absurdo O vídeo vai ficar todo travado Rodando a, sei lá, 15 FPS 10 FPS Então eu não quero trazer um vídeo Com uma qualidade horrível Aqui pra vocês Outra coisa que eu quero conversar com vocês É que o canal fechou uma parceria Com o desenvolvedor de jogos BR Que é o Pais Games Android Eu acho que vocês já viram aí Na intro de vários canais mobile Falando a respeito de jogos Desse desenvolvedor Eu aceitei É uma parceria que vai ajudar muito Tanto vocês que gostam de jogos novos E também aqui o canal Então a partir de segunda-feira Provavelmente a partir da segunda-feira Todos os vídeos do canal Vão ter É Um a intro É Do Desses desenvolvedores Tá ligado? É Vão ser 20 segundos Eu falando a respeito dos jogos dele E vai ser muito bacana Porque Vocês jogando os jogos dele Se você ficar em primeiro lugar Lá no ranking Vocês Concorrem não Quem fica em primeiro lugar Ganha 100 reais Tipo Não é sorteio Vocês ganham 100 reais Então vai ser uma parceria muito boa É Tanto pro canal Quanto pra eles também E pra vocês Que vão É Concorrer aí Jogando Vocês vão ganhar Praticamente só pra jogar Tá ligado? Então vai ser muito bacana Essa nova parceria que o canal fez E vai ajudar muito o canal E galera Uma coisa que vocês me pedem bastante É Modern Strike Vocês querem que eu faça gameplay Vocês querem que eu faça muita coisa E eu sempre tenho falado Ah Futuramente talvez eu possa fazer isso Eu tô com um novo projeto E tudo mais E a galera Tinha até que esquecido disso Alguns não Mas galera Eu tô pensando seriamente Em criar um outro canal Não que eu vá deixar esse canal aqui de lado Muito pelo contrário O Android Game se tornou o meu filho Vão me dizer assim Esse canal aqui eu amo gravar Eu amo fazer tudo pra esse canal Mas nesse outro canal O que que eu ia fazer? Eu ia gravar gameplays do que eu quisesse Tá ligado? E tipo Isso não ia afetar o Android Gamer Porque Os vídeos que eu só tá lá Não vai influenciar nas visualizações Dos vídeos de cá Se o YouTube quiser notificar vocês Notifica Eu não vou ligar Eu só sei que a galera Que quer gameplay Pode ir pro canal Que eu vou Que eu tô pensando na verdade Em criar Então eu vou deixar aí no card Se vocês querem Que eu crie um canal Pra jogar o jogo que eu quiser O jogo que vocês mandarem Pra eu jogar E detalhe Não vai ter somente Jogos de Android Eu quero gravar Tanto jogos de PC Quanto jogos de Android Eu tô com a ideia De jogos bem bacanas aí De PC pra jogar Tem o Zula Que eu quero jogar Tem o CS Goku Que eu quero jogar Tem o Black Squad É Black Squad? Eu acho que é Black Squad Que eu quero jogar também Que são jogos muito bons Cara São jogos leves Que vocês Estando com PC Medianos Pra fraco Vão conseguir jogar Numa boa O Zula Por exemplo O Black Squad Que eu tô jogando pra caramba E galera São jogos Não CSGO O CSGO Até que jogo bem Mas o Zula O Black Squad Eu jogo por zoeira Eu jogo lá Zoando a galera Eu busco Dar facada na galera E é muito engraçado Um dia desses Eu tava jogando Uma partida só de sniper Eu dei a volta Nos moleques Se eu não me engano Eu peguei quatro Tudo de costa Tá ligado? Na faquinha E mano É muito engraçado Cara E eu gostaria bastante De fazer gameplay Desses jogos Com edição zoeira Quem sabe Ia ficar muito bom Cara Tanto jogo de PC Quanto jogo de Android Agora eu voltei Jogar Bullet Force Porém Se eu gravar Bullet Force Pro Android Gamer Eu sei que não vai Dar um feedback bom Então o que eu faço? Eu jogo lá no outro canal Que eu não vou me preocupar Com feedback E também vou estar Agradando vocês Vocês quiserem gameplay Só ir pra esse outro canal Que eu ainda não criei Eu tô pensando Se eu devo criar ou não E também deixei no card E aí vocês votam Vocês querem que eu crie Esse outro canal Pra postar gameplay Só gameplay Não vai ter notícia Nem nada Só gameplay Mesmo Tá ligado? Futuramente Eu posso estar investindo Ainda mais nesse canal Dedicando meu tempo Um pouco a mais A esse canal E ao Android Gamer Também O Android Gamer Não vai morrer De jeito nenhum Esse canal Vai ser meio que Um canal reserva Tá ligado? Vai ser o canal Como se fosse uma pasta minha Que eu gravo meus vídeos E jogo lá Se vocês quiserem assistir Vocês assistem E a galera Que tá pedindo gameplay Vai ter gameplay Beleza? Então galera É basicamente isso O canal voltou a crescer De uma forma Que vocês não tem noção Dependendo dos números Que o canal está atualmente O canal vai chegar Aos 100 mil inscritos No próximo mês De outubro Então eu tô muito feliz Tô muito feliz mesmo No início do mês No início de agosto O canal deu uma queda Absurda Porque voltou as aulas Porque voltou as aulas E tudo mais E agora Curiosamente Mesmo com as aulas Os números estão Voltando a subir Demais Cara E eu só tenho Agradecer a vocês Que obviamente Vocês são meus inscritos Então muito obrigado De coração mesmo Rumo a 100 mil inscritos Depois rumo a 200 mil E por aí vai Galera Eu tô muito feliz Muito obrigado por tudo Nova parceria Com o canal Pass Games Android Então a partir de segunda-feira Quando vocês verem Os primeiros 20 segundos Do vídeo Eu falando a respeito Dos jogos desses desenvolvedores Não falem Ah meu Deus Que chato Galera É pro bem do próprio canal O que eu vou Ganhar com isso Vai ser pra investir Aqui no canal Eu já tô com o plano De comprar um outro celular Eu comprei um novo computador Vocês não sabem disso Mas eu comprei Um computador Até que Ótimo Pra gente Então eu tô muito feliz Tô conseguindo Me adaptar Aqui com os vídeos Tô conseguindo fazer Dois vídeos por dia Tranquilamente Se eu quiser fazer mais Até eu faço Porque com esse meu PC novo Eu consigo renderizar Os vídeos Com a rapidez Que vocês não tem noção Mas galera Muito obrigado por tudo Esse vídeo só foi Pra deixar tudo claro Do que vai acontecer Com o canal Do que tá acontecendo Do que eu tô pensando Em fazer Então é basicamente isso Deixa o seu like Se gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Você ganhou esse match Good job